Meus amores, estou aqui em Brasília e tem uma pessoa que quer mandar um beijo para vocês que estão morrendo de saudades. Com ele. Minhas queridas conterrâneas, meus queridos conterrâneos, eu estou com muita saudade de vocês. Mas é que estou fazendo um trabalho aqui importante aqui para Aracaju e para Sergipe. Mas eu devo voltar nos próximos dias. Eu estou com muita saudade de vocês. Um beijo para vocês todos.